Transcrição e Legendas Pedro R. Amém. 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 Não sei nada que lutar nem não sei. Oh ir woj de te, ir woj woj de king, ir mej der... Amém. 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Vou dar um pouco mais e meio, mais um pouco mais de gás e mais mais mais, mais ele não não é. Isso faz o tempo muito. Porque você chega na camp, você pega o outro dia, você não consegue. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá e vamos lá para o segundo lugar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá pra ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para ele. Vamos lá. Vamos lá pra ele. Ele é um campo. Eu acho que na sala de Berlim, a casa de Bucheiro, nãoано o Espírito, na noite, não me importa. Entra que funciona. É isso. Eu não sei. Saia de Bucheiro em Madrid, não vai estar feia. Saia, se que você não está aqui, você vai receber um o que o You Espírito. Isso vai ter fio. Aば da Bucheiro, você vai estar fria, você vai estar assim comigo, você vai estar em Bucheiro, não vai estar. É enquanto, mas não é viver. É enquanto, não é viver. O que é isso aí? Eu não sei se você pode falar sobre o que eu tenho que fazer com a bolha de minha chives. Isso não é possível. Eu não sei se você me deu uma coisa, mas eu tenho que fazer com a bolha de minha chives. Eu tenho que fazer com a bolha de minha chives, todas as cereais, harta eia, leuza eia, assalada, vegetais, cheese, e tudo. E aí, uma coisa que falta. Olha, eu meopia com a bolha, com a bolha de psicas. Um coisa que eu tinha que fazer com a bolha, mas eu sei que você tem que ficar uma bolha de uma chivesça. Sempre não é frio como o Senhor Jesus, ele tem que sair de mim, é frio, eu não sou frio. O cão é frio como a pessoa. A mena, é uma pessoa para a pessoa. Eu vou fazer com a bolha, eu acho que é frio como a pessoa. Eles podem provar. Como você está agora? Sim, ele tinha regado. Estava com uma cidade de Madras. Ele estava na sua casa. Ele estava em casa. Ele estava no quarto. Ele estava no quarto. Ele estava na sua casa. Ele estava no quarto. 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 Ele estava em casa. Ele estava ela. Ele estava no quarto. Ele partava uma pessoa실. Ele está no quarto. Ele doенного dilempa de seus albats. Ele mora dentro. Ele Foi num conhecido. Ele está whou. Quando o homem sabe que um coffee é uma pessoa. Ele sabe que umcy é um undertaking a mim. Ele病 sabe que é humano. O homem aqui está com a mim, não sei o que eu estou. Não sei o que eu estou com a mim. Não sei o que eu estou com a mim. O homem está com a mim. Eu não sou um homem. Nós sabemos que eles são antigas, não é o que é religious. Não é o que o homem está no coração com a mente. Nós sabemos que eles estão iguais no sério. Por que? Por que a ele? Você sabe que o Senhor rebe foi um filho do Balshamento. Como você sabe, você sabe que o Senhor rebe está simchatamente. Você sabe o Senhor rebe? Fique. Você sabe o Senhor rebe? Fique. Fique a do Senhor rebe a me chamada do Senhor rebe. O que o 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 e, quando eles voaram para o Senhor, eles vingedam todos os bairros para os bairros. Eles viraram, em bairros, em Easy Bairro, ele sentiu o Bairro, com esse bairro, e ele saiu tudo a bairro, ele sentiu tudo isso, e ele falou isso, foiierto para vergonha, devo ter em cair, teve um Для cardeco, e o Bairro tem um pequeno num betuche, e, gente, nós o Dermas foi, a oba M wra Opportunidades, que é feito com Quem Who R 화 Bazin, que é a oba M körda de M tä, porque são de Balshama Kudes, são amados de grande Balshama Kudes, a bíblas de Mães Israel, eles são apenas velhos dessa Engineira, Balshampa do testado nel thereAPA vai no Swidentificador, e a Balshampa do tempo é um anoventa no zero, então você consegue acompanhar as crianças, Ele foi um jovem, um jovem e filhos. Eu lhe ajudei, ele conseguiu um grande mito, ele foi um grande Messias Neves. Ele foi um filho de um filho de Deus, então ele foi um jovem. A mãe de Balsham Tava, ela estava morta, ela estava morta, ela estava morta. A mãe de Balsham Tava não conhecia a mãe. Ela estava morta de Jesus, ela estava morta. Ela estava morta, sempre morta. Estou falando de vida em um milho de sal. Eles não têm um milho, não tem um milho de salão. Mas o que eles não têm um milho, eles vão ver com quem é um filho. Eles estão vendo um milho de salão. Eles estão fazendo um milho de salão. Eles estão lá, eles estão lá em casa. Eles vão lá, os olhos vão lá. Todos vão lá, todos vão lá. E ele se torna para dinheiros de fãs. Seu corpo assalante o corpo. Não fale para nós do mundo. Seu corpo assalante. Seu corpo assalante. É que disse do mundo na hora da vida. Seu corpo assalante, agente a tenthos de fãs de fãs. Ażenie a fãs de fãs de fãs. Seu corpo assalante de fãs... Seu corpo assalante. Imacent os acordes. Às vezes o que ativei a JESSICA, para nós e a palavra você não é só você não é só você não é só você está com você por você e com você não é só quem ele está você está com você você está com você olha como o의 testing dizia que o homem está ficando sabe que o homem está disse que ele vai lá porque ele não chega lá A gente não sabe como um homem que é o homem que é o homem que é o homem. A gente faz uns olhos e a uma mão de cabeça, a gente faz uns olhos no coração. Na Basher-Makudish, tem uma casada. Eu sou uma Basher-Makudish, eu sou um Srulik. Um pequeno, um Srulik. O Srulik, o Srulik, o Srulik. O Srulik, o Srulik, o Srulik. O Srulik, o Srulik, o Srulik. O Srulik, o Srulik. O Srulik, o Srulik. O Srulik, o Srulik, o Srulik. O Srulik, o Srulik, o Srulik. Apenas o Srulim, ele vai dançar. A primeira vez antes, ela está distorcendo. O Srulik igual, era uma criança que toda a criança que permanece. A criança queira, ela estava em queira. A primeira vez, ela nossa criança, ela estava ao goodim do que a cidade, ela estava ao 시청ar. Ela estava afinalada. O Srulik, 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 o Srulik. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. Estou me ajudando! Tá eu te ajudando. Eu caíte em casa, eu estava passei em但是. Eu só me perguntam, se você gostou de fazer com a запaração? Ou não, se você não gostou não? Agora você comece para comer, eu com a fita. Um esvite em alfabeto, uma pessoa me perguntou, gente vai apertar e se fala. Você tem que cortar? Você tem que cortar? Eu não sei, mas você tem que cortar eu não. Eu estou assim, eu estou se atingindo em Alegre, Não há problema, óbvvvvvvvv, não há problema, vão dormir e'll to.. E irmão que ontem sozinho! Oenco de ver o péssimo a casa, ele vai para chpesar, o senhor morrige, olhe para o péssimo, Então, eu sou muito louco, estou contido, eu sou só, estou no campo, estou ao solo, estou no campo. Ninguém se preocupa nunca para mim. Não tem minha mãe, não tem minha filha, não tem nada de ir no meio de ICI, não tem nada de dor, não tem nada de olhar se. Você sabe que não tem desfile de noite, não tem de ir no dentro. E você vai se preocupar. Você vai se preocupar. Você vai se preocupar em casa, morrer em casa, morrer em casa, morrer em casa, no calor. Então, ninguém sabe muito sobre isso que eu vou dar. Ninguém sabe que eu vou comer. a gente não pode me sotuar com a pessoa. Há um homem rindu, mas o homem rindu com o homem. Há um homem rindu, é İşteiço! É só mexica, o homem rindu, não sei se rindu. Meu filho, quando não se festou, um homem que estou filmando. Um homem glátte e um homem pet. Um homem grát Money, o homem pet, o homem pet, quer dizer isso. O homem tem cuidado e não se descanso, se descanso e descanso. Temos um homem que estragou e se descanso. Como é que você está com os deus? Como é que você está com os deus? Não tem nada deus. Segue a tua eai dous. Como você está com a mão? Não sei. Me dá! Está ficando lá. Ele está ocupado. A noite se está descansando e é algo diferente. Como é que você está descansando, é que não está descansando. Como é que você está descansando, é que estão descansando. O que ele falou nessa? O que o Senhor tinha de rapar. Ele disse que você era gentileza. O Senhor não está se fornecer. Umu está com você. Umu está com você. Tem uma jovem com isso. Tem um bom homem visual. E tem um bom homem. Tem um bem charolinho. É assim que você tem um homem errado. Não é só um capítulo de vocês, Eu não sou de rapar. É assim o que eu sou também ele também não conhece porque só isso como ele consegue desde a parte ele está estava fora do cavá MC e ele chegou que começou a Beim, a Louise e fui madr murdered aパ noite a mulher a terceira Really effectively eu quero que eu não possuente O Senhor, o Senhor, me en bro, eu quero ir a ALGOP. O Senhor, eu quero viver com os nossos corpos, eu quero experimentar. Eu não quero se assarar, eu quero experimentar. Eu quero experimentar sobre isso. Quando um homem Mitre se morre com os nossos corpos, o meu wholeeshei é um outro vida. O Senhor, o Senhor, é melhor. Não é o problema. O Senhor, o Senhor, é agora. Tem que mudar o Senhor. Mas eu já sei que alguém me assusta. Um caldo, um alguém me assusta não. Eu não sou assim como um águinha de A hocão, um águinha de Berlomança, um de vermelho, um de vermelho, sem de vermelho. E ninguém sabe se ficar até aqui. Eu estava em um entrar. Ele começou a conversar para chegar. Ele estava em um a bici. Percebe-se em uma pessoa que era melhor. o pessoal, vocês quebram as CAPEHOL? Vocês são intensos de minhas. Os dois aqui, quebram as rapazes, os vcs... todos os bacham dos bacham... e eles dizem... alguns bacham dos bacham dos sams dos bacham e alguns bacham dos bacham dos bacham do sábado meus filhos, eu, 16 de julho, eu meia 18... eu já meia 18... Um dia inteiro. Como você é? Eu estou de 18 anos. Como você está se assustando? O momento nunca está chegando, eu não tenho 20 anos, eu não tenho 21 anos, eu ainda não tenho 25 anos. Eu já me disse... O meu coração dizia que ela me dizia, ela dizia que ela me dizia, ela dizia que ela me dizia que ela me dizia, ela dizia que ela me dizia que ela me dizia. Em sua própria palavra, como você sabe a do que você conhece para você? Você fala, você fala a pessoa. Isso é um salchão. E a pessoa diz, você pode fazer essa. Essa é uma coisa. Essa é uma coisa. Você diz que a pessoa faz para você. Você fala, você fala a pessoa. Você fala, está sendo rios. E mesmo ele tem umaallenção de você que é um albvio que o pessoal está desenvolvido. Para o pessoal está muito difícil, a gente sabe que a gente sabe que é um albvio que o pessoal está muito feito. A gente sabe que o pessoal está fazendo um albvio que o pessoal está muito feito. Mas ainda assim você pode fazer isso, mas não é a gente do albvio que não é tão importante. Porque a minha mente não é tão forte para uma pessoa, quando eu sou saudável, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo a minha mente. Agora eu não vejo quando eu moro no quarto, a minha mente é você, e a minha mente se me ouvir agora, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo. No dia o dia que eu comeu e senti, e como tempo é o dia? a gente a gente a gente a gente o tempo o tempo o tempo a gente a gente a gente uma hora a gente Mas me lembro se lembrou, ele sabe que elas estão trabalhando. Mas tenho de mim, tenho de mim para mim. Então ele conhece um poeiro. Aí ele faz uma pessoa, ele diz que ela lembrou. E ele sabe que ela faz um banheiro, e ele acha que ela é bem muito burtinha. Mas eu sei o que ela está. Você é uma pessoa, eu sei você. Aí você vai ficar meu atrás? É muito bom! Quando eu vou ficar aqui, vocês vão ficar lá dentro de uma boa hora. E, então... Eu, eu... Eu, eu... Eu, eu... É... Tchêper... Desские, nít, eles não cumpre... Tchau, tchau, tchau. Algum Bum Bum, e só vinte, e cały, tchau, tchau, tchau. Núcioachim com the Lucio do Bumbo. A ´T quero vinte, Vou rar alguma coisa para mim. Roda, você pode rar uma coisa para mim. Fica com o exaíger. Com os meninos. Não é, é apenas isso, não é so? Eu não vou se arrumar, é só que só estava pronto. Eu não vou olhar agora, então de novo se disse. Eu vou ver em alguma coisa. Roda, você está buchando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! da fase, então eu vou lançar uma maça. Vamos ver, como eu já falei? Seis minutos. Seis eis curto. A mensagem tem um alimento de vocês. Eu vou falar de vocês mesmo. Não é vizinho muito pouco da gente de vocês. Em redação muito pouco da gente. Como é que eu quis dizer para vocês? Ela está dizendo, 5 minutos. Estou ali em casa. E... E... Ele disse... Ele disse que está na casa. E ele procurou. Ele procurou. Ele procurou. 5 minutos. Ele procurou. Ele procurou que ele procurou. Entendido. Ele procurou que eu não ativado. Um minuto. um minuto. Um minuto que eu não ativado. Um minuto, eu não ativado. Este Cannes? Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Ok, eu vou começar a fazer isso para o bucho. Vamos lá para o 12. Eu quero que sim te consumo uma desculpa. Eu quero que que você esteja Villar. Eu vou lidar com aquele douno. Eu vou deixar o senhor ponto a brincar. O que é? You guys por que você chega lá até? São 15 segundos. São todos esm minutos? Eu quero lá. Eu quero que eu estou tocando para elas. Eu quero ir para eles. Eu quero que eu resolva os dias. Eu vim para nossa 07s. Eu vou à poucos degas todas as 07s. Eu preciso ter uma novidade de Deus, para me ajudar, me ajudar. Eu preciso ter feliz aqui. Eu preciso ter negativo. Eu preciso ter vocês que eu vou te machucar, te machucar, me ajudar. Eu preciso ter feliz, eu preciso ter feliz quando eu não sou mais. Sei lá, não. Isso é algo mais boa. E se você tem que ter uma hora que eu tenho que ter de mim. Eu te amo mais uma 20 minis e não te amo mais uma hora que eu tenho que ter uma hora que eu tenho que ter de mim. Vai para mim e vai para mim. E vai para mim e vai para mim e vai para mim. Vou falar a Deus, Senhor Jesus, ou seja, eu quero que você seja. Eu quero ser um sadiqe. 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 Seja que Kinder em Bucheiro não deixou uma sadiqe, porque ele acha que o sadiqe é uma folha, o sadiqe é uma coisa muito legal, o sadiqe não se joga, A Tzadique tem uma liga tzadique não queует... Todos os tzadíkofos certwalkam já nãoiantes! Olha si ele tem arrivé com que sonhos... Odyssey alguma coisa umholhol. Mas por si você acha noвал com uma canção. 허ne tup焼. o from… cento de torna. Da 여기 na rua,ified tup!!! E assim eu nãoigoацию. Não, 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 não. Eles vão começar a discutir esse campo, eu sei, não sei como é que é um fãn. Aí depois tem dois, bícsrúl fãn... fine, fine... fine... fica na hora igual a gente, fica na hora igual a gente, fica na hora igual a gente, não sei se não, a hora igual a gente, vamos ver a gente, olha, tá na hora igual a gente, vamos ver a gente. Eu fico muito bem antes, hoje em dia a dia, eu fui em camp, vou abrir a plena, plena... Eu não posso dar tudo de tudo. Eu não posso dar o negócio de todos os que estão em seca. Eu não posso dar tudo de tudo. Eu não posso dar tudo de tudo. Eu não posso dar tudo de tudo de tudo. Estar tudo de tudo. Enquanto é ter que ter que ver a vida, um bucho que não vai dar tudo de tudo. Você deve ter tudo de tudo, porque a bucho não vai dar tudo de tudo. Mas a bucho diz que a fóbia é uma bucho... Ela vai ter uma ideia de que as pessoas... Se eu não me enxergo, não me enxergo. Se você quiser ir embora, você tem uma... Uma coisa melhor do que você quer fazer. Você pode fazer uma coisa para você. Você pode me enxergar, deixar você saber como você está. Você está até ali. Você está até ali. Eu não me enxergo. 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 Pero ideiaho rápida e mexer em! Você não naughtir. É isto acontecer. Ele quer ir fumar. Ele quiser me Summer. Vai wilderness com ninguém. Mais wastedveu. Oeste ao entanto, qu puder ser orador. Mas a gente tem um monte de tempo. É a throughout a nota. Isso é a verdade doежде do momento de vida. Você vive ainda assim. Você está e feliz? Se você perguntar por ela o virus, para ela anymore, é overdose, todos os problemas Acima de 대한 problemas finas da lhe das vezes Isso é uma coisa importante, não se pôr em plátis, como um pequeno vaso em plátis. Láps, 40 láps, 50 láps, 60 láps. Quando você começa a sair, você não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Você tem nada, tem nada de esmero, tem nada de esmero sim, pode escolher, não tem nada, mas eu já sei, mas eu só soro. Todos lachen, todos lachen, você começa com a esmero. Nós entendemos que nós lachamos para dormir, lachamos devemos lachen para dormir, porque as pessoas vão ver como toda a world, ali nós estamos, fora deД few, Teure Nós estamos levando as levas Nós estamos levando as levas E dizemos como Desde o dia inteiro Nós estamos levando as levas Os josefes Das lixo Nós estamos perguntando O que é isso? E o que é isso? O que é isso? O que é isso? É por que tantas pessoas fica, a vida tem uma coisa, é uma pessoa que você está que ela fica. Ela fica bom, ela fica bom, ela fica bom. Ela fica com o que eu falha agora quando eu descobri. Ela fica com ela quando eu soube agora. Eu não me desculpe. Eu depends... Eu me desculpe, que você me ajudaria? Eu me respondo que eu me atroz um homem que ele disse para mim. Eu não vou entender o que ele está aberto. Eu não vou entender o que ele está aberto, mas não é o que ele está aberto. Vão ficar no campo, eles vão entender o que ele está aberto. Todos os pais vão ver dentro de mim, vão ver dentro de mim e ir para mim. Eu vou falar o que ele está aberto, eu vou falar o que ele está aberto. Você vai de ninguém, mas você... Eu não sei se é assim. Eu posso falar quando você faz um pouco tempo. Porque você faz um pouco tempo. Ó, 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 ó. Então você pode fazer um jídio. Gámaní, Rô, zelí, oiz tadík. Gámaní, Rô, zelí, oiz tadík. Hoje você, você pode cair de mim, por que isso é? Como o gestão do palco. Você pode ver se o placar em palco, no palco, no palco, no palco, no palco, como você singe. Eu não sei se é muito bom, mas eu sou. para isso e para verter, para isso ele chama o seguinte Fruit que diz que não tem uma missa não tem uma missa, antes de ir ativar ainda o dia que ia chegar mas não tem um tempo para o mundo para eu enviar os deuses, para ir ao dar uma camada com ele se truque durante uma noite ele vai obedecer Pesach que cada vez não ag sewer o aplicar o gremijo eu vi as linhas da Sadiq eu vi as coisas que essa mulher eu vou pensar na Sadiq eu quero algo da Sadiq minha amastas foi sadiq e o tempo de traffas e como vocês fizeram tu comigo eu quero algo da Sadiq eu quero algo da Sadiq eu quero algo da Sadiq eu tenho necessidade não vou ter uma opção eu tenho uma coisa que eu gosto eu tenho uma casa eu tenho um alza e financiamento eu tenho um negócio wow como vai agora? e como vai agora? eu tenho uma hora que eu quero ficar ir para a comer Forbes! Que todos nós estamos falando de que ele é o�, a raísta, a starka. O que é isso? Como é isso? Como é isso? Ele vai vir. 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 e aí o povo vai nessa a gente sabe isso é muito ruim não é isso é muito ruim mas não é isso eu não sei não como se caras com a garrafa isso é muito ruim é isso é muito ruim é isso é muito ruim é isso é muito ruim eu não sei Isso é justo o meu nome. Não, 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 você não vai ver nada com essa. Eu não vou ninguém com uma mawa das portas. Eu só vou para entrar aqui para o Senhor. E tudo isso já é o que pode vir para a Deus. Quer dizer que o 무슨 brilho não perder? Eu não vou contar eu. Eu não vou contar eu, eu não vou conseguir falar o dinheiro. Eu não vou contar eu. O dinheiro pode ajudar. O dinheiro pode ajudar. Eu não posso contar nada. Eu não posso contar o meu nome. Eu não posso contar o meu nome. Todos eles sabem. O que você acha? Que você acha que é uma geração? Elas estão desmelhas. Eles estão desmolados com o telefone. Eles têm uma vez de mim. Eles têm uma criança pra dormir. Mas eles vão dormir aqui. Eles têm um livro... Não tem um livro de uma cerveja. Eu não vou deixar como se a sheba, mas não gostar de não ver o comicbó, porque isso faz o que os filhos do mundo. Ele tem que não levar uma cairra de todos nós. O que você tem ela? A palavra é da regra de chávez. Quando eles não entram, o que você vai fazer de deslizades, socorro pra dar uma coisa. Quando os filhos de crianças e a tigre, eu não gosto de viver com a cair, o que você tem uma coisa com a tzigittinha. Não saíra, não saíra. Aqui o que você tem ela é da cair. eu vou ler a Tzzzzzzzzz atzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Italy gemaakt低iztzzzzzzzzz focusing baked milz Você vai lá em Zaná Tadiq, se vê lá em Zaná Tadiq, se me quiser em Zaná Tadiq, se me quiser em Zaná Tadiq, se me quiser em Zaná Tadiq. Se me quiser em Zaná Tadiq? Eu quero viver. Eu quero fazer um papel, um celular, um telefone, um tchicúzi, um de Sousa. Eu quero... Ok, ok, isso é não meu Zaná, isso é não meu Zaná. Eu quero fazer um templo ou um trato, um templo, outro templo, outro necuchúımı eBC. Eu vou ter seu espírito, um homem que scrollou! Ele está em Meaga ... Ele vai comہ seitve também a gente athar. ontonies um templo. Esta é mas onde fronts octavos! Ele está agora? Eles jogou níveis! Ele está agora naetzung duas pessoas, fora ele vai vir. Começa! Agora ela torna mais em Zaná Tadiq! e apenas na hora, há um dos quadros, e você está no andar de outro! É claro, ela tem todo o que você faz! A gente diz assim, onde você é? O que você é? O que você é? O que você é? Eu tenho uma coisa aí. O que você é você? O que você está aí? Você não se apaga, você não beber, você não beber, não beber, você não beber, não não beber, você não beber, não beber. Você vai ficar com caralho, eu vou dizer isso, mas eu venho tipo de bens de gama, você tem que ir em casa 2014, ele tem que começa a dormir no pão. Ele não quer comer, mas o mínimo que ele pode comer, você enviar o peito. Ele vai fazer umArgixão para não beber, Eu lembro como вместе com você. Um salário chica às 40, goedens quando está aí, grita e ele tá me Então ele está impressionado. Ele tem o lugar à droite sobre isso. Ele está com uma forma de cara. Ele está vivendo nba Scholars. Ele está em przykładando os relacionadores da história para as pessoas. Pensar toda a boda, Em um cara de uma outra outra mulher atrás de mim, ela me fantasize com suas fantasias. Você quer uma boa, ela me dizia, ela me dizia, ela me dizia, ela me dizia o corpo. Ela me dizia o corpo, ela me dizia, ela me dizia o corpo, ela me dizia o corpo, ele dizia o corpo, ela tem uma boa, ela tem uma brava, seu corpo, tem, a Aiemba está, Seu o meu amor está em uma vez. Seu o meu amor está em uma vez. Seu o meu amor está em uma vez. Uma vez que você está em uma vez. Isso é uma coisa que você está dizendo. Você não disse que você está em uma vez? Ele está em uma vez muito grande. Porque ele está com medo. Ele está com o barulho. Ele está com o calor. Ele está com o barulho. Quando ele não conhece um um homem Algo que o homem que ele está no carro está em um carro. Até o dia. Vamos lá, meu irmão. Mas uns pedidos, bols, e se tem... Todos esses pedidos. Eles são muito nervosos. Ou seja, tem um pé com pó e falo, e se chama bolsão, e fica legal. Há um sustento com o preço. E se torna o pessoal enquanto feita uma bolsa, durante 5 centis, você pode. Isso pode. Eu faço uma coisa, porque eu não faço mais dinheiro. Então vai, você vai, vamos lá. O que? O que? Não, eu não sei. Mas eu acho que é um homem. Eu acho que é um homem. E as pessoas não têm certeza. As pessoas não têm uma briga. Eu não sei. 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 Se você não CG from the house. Ele não vai falar assim. Você pode não falar assim. Ele não precisa falar assim. Mas você não precisa falar assim. Porque eu não sei. Eu não sei. Eu não quero a toda coisa. Eu não sei a taddicina. Eu sei não a herder. Eu quero a vida. Ele sabe que o taddicino é a vida. Quem é a taddicina? Quem é a taddicina? Por isso Pesce. Por isso Pesce. Por isso Pesce, eu vou perguntar, por isso Pesce, por isso, um pequeno, ele conhece a mesma coisa que você conhece, que você conhece a mesma coisa que você conhece. em seu direito você não precisa de alcanho. em seu trabalho você pode apenas do cera de alcanho, em seu direito você não pode fazer de alcanho. Eu vou procurar sempre aqui um pequeno, em seu governo, por isso, uma pessoa queima é um jogueira uma pessoa queima também é um jogueira um encontro com uma pessoa um encontro com a pessoa um encontro com um jogueira um dinheiro um dinheiro que seja estudado, não aparece um vestido de Ramos de Céu, não aparece um vestido de Célope, não aparece um artigo roupa, que é uma pessoa que volta, tudo está no ar. Isso é um believeiro. As pessoas olhando o nome, as pessoas mistam a nossa palavra de Hemas, a nossa sociedade, a nossa sociedade, a nossa sociedade, a nossa obra de Célope, a cantar com os céus, a leitura com os céus. E antech ancestors,Ar suitor,Traomo Ebuiste. Rápido,Carado. E Playstation,imando lágrprezassem. E,ai, alrededor. Ele levou antigã. Ela põe sempre. Eu levou os deprimos aqui do soldado. Ela diz revela que eraperado na hardware. Ela vem. Mas a ver. E aí, o que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Mas eu posso mas usar títulos da terra, mas falhas, eu preciso de café, de café, de café... Eu quero um pra подарir, eu quero um comida, eu quero um suco. Eu quero um pra passar a yesterday, eu quero um pra fazer um pra quê. Um prazer... Eu quero um pra fazer um prazer. Mas, eu quero que vocês falam... Eu quero um prazer. Você vai para fazer um prazer, eu quero fazer um prazer. Agora você vai para você e a sua casa. PIZZA Então, quando você vai perguntar que ele não vai com a PIZZA Você pode fazer uma decisão, uma difícil decisão Se você faz um pacote, eu vou com a sua PIZZA, eu vou com a sua PIZZA Eu quero com a sua PIZZA E uma pessoa diz, eu posso com a PIZZA Eu posso com a PIZZA Então, eu não posso com a PIZZA Eu sou uma pessoa plena Se você é um PIZZA 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 Não está agora, não está agora O que você quer dizer? O que você quer dizer? Quer dizer, eu posso comer pizza e eu me seco... Eu sei... O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu não sei, o que você quer dizer. Eu sou também. Minha mãe me perguntou, você não pode comer pizza. Pizza não é livre. Eu vou falar inglês. Eu tenho un e-bólico. Eu tenho um o senhor. Eu não posso ver. Eu não posso ver. Eu posso ver com o meu amigo. Eu posso ver. Como você quer dizer? Agora eu vou escrever. Eu vou fazer uma marca. Uma marca que eu conheço. Uma marca que eu conheço. E agora eu vou experimentar o que ela é melhor para conseguir. Não entende, o que você sabe é Kusher Então você pode comprar um Kusher-Restaurant Então você pode dizer judeu chees Você não conhece judeu chees que vem do Góu na escola Você pode dizer judeu cheues de Sruel Falei, é o que eu... E quer que você comece com essa coisa? Quer que você comece com essa ideia? Se você comece com essa ideia em uma outra pessoa? Então você vai aprender em seus amigos Gaspi, Gaspi, Gaspi Gaspi, Gaspi... E aí É isso aí É isso aí É isso aí Nós estamos no camp No camp No camp No tempo Eu pensei Um dia Um dia Um dia Michael Ele disse Você está Um dia 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 e tudo isso é muito legal. Nós não conhecemos o Atadik, nós vamos trabalhar, nós vamos trazer um pouco de noção para as crianças. Nós precisamos de um homem. Nós vivemos com ele. Nós temos o Mestre com o rebe, nós temos 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 o rebe nós temos o rebe, nós temos o rebe nós temos o rebe, nós temos o rebe. Nós temos o rebe de säger Nós temos o rebe, uns identificarTER Nache, graças a Deus